Beleza galera, sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje vou mostrar como ganhar crédito de celular com um aplicativo bem simples que é o MiSent Tô deixando o link dele na descrição e quando você instalar e abrir pela primeira vez vai ter uma tela aí de cadastro Você pode estar se cadastrando, é bem fácil de se cadastrar, não vou estar mostrando para vocês como se cadastrar porque o aplicativo reconhece que já foi feita uma conta com o meu aparelho Por isso não vou lhe mostrar, mas vai ser bem simples, você vai inserir o seu número de celular, vai ser enviado um código para você, você vai inserir o código e confirmar No caso eu já vou fazer login aqui na minha conta, eu já fiz login e todo dia aparece aqui o bônus diário, eu já ganhei 10 centavos hoje por estar entrando no aplicativo Então vou clicar em testar alguns aplicativos e aqui vai aparecer uma lista de aplicativos que eu posso estar fazendo algumas tarefas para estar ganhando dinheiro para usar como crédito Então, por exemplo aqui, neste primeiro app, eu tenho a opção de estar instalando ele e se eu manter ele instalado por 15 dias eu vou ganhar 1 real E se eu utilizar 4 MB por dia eu vou ganhar 20 centavos por cada 2 MB de dados utilizados no aplicativo Então, basicamente funciona deste modo, vai dar diferente de aplicativo para aplicativo, vai mudar algumas tarefas, mas vai ser basicamente da mesma forma Aqui eu tenho a opção na aba em andamento, eu vou ter algumas anotações do que eu vou ter que fazer em cada aplicativo para eu estar ganhando tal recompensa Por exemplo, aqui se eu criar uma conta no aplicativo que eu baixei e instalei, eu vou ganhar 70 centavos Se eu usar 4 MB eu vou ganhar 5 centavos e eu mantenho instalado por mais 13 dias eu vou ganhar 40 centavos Aqui eu tenho a opção de recarregar, já me mostrando aqui que eu vou precisar de mais 30 centavos, 35 centavos para fazer uma recarga Possuo 65 centavos aqui em cima e aqui eu tenho a opção de estar ganhando 1 real por cada pessoa que eu indicar Eu posso estar compartilhando nas minhas redes sociais E aqui eu tenho as configurações, tenho a minha conta, configurações, ajuda, mas basicamente é isso Eu vou sair, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se você gostou, se inscreva no canal, ative o sino de notificações E até mais, beleza? Fui!